Olá galera, vamos aqui para aproximando o feijão do Jaguarão do Jacinto, família. Tem um feijão muito bonito aqui, vou contar para vocês aí um pouco dos trechos. A temperatura para cá já começa a mudar um pouco, já começa a ficar mais frio, né? É, você vê que o carro é diferente, o mar, a temperatura, parece que o ar para cá é mais gelado. Cada região deve ser um pouco mais montanhão, né? Mas é isso aí, galerinha. Vou colocar aqui na MG405, sentindo o tamanho do Jacinto. Aqui agora, está suave, graças a Deus. Também naquele galopinho, devagarzinho, você fica preso, só acelera na nave. É o canal dela, né? É isso aí, meu amigo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like aí. Quando ele é uma viagem a Santa Cruz, eu já sei. Vou mostrar um pouco aqui da região. Já vai parar o carro aqui. Tô chegando que é uma entrada ali, quem entra para lá. Vou olhar, disse, eu não me engano. Vai dar para me enviar agora, né? Vou mostrar para vocês. Desde aqui é você vir de moto. Você vai olhando, vai parando e vai encaravando. Trope demais. Bonito, bonito, bonito mesmo. Vai ver, né? Acho que eu não estou quase perto do Carpará. Se eu não me engano, tem um bom tempo que eu passei por aqui, galera. Vou mostrar para vocês que eu vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês que eu não passei lá pela água. Acho que é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade cheia de arsinozinha. Tato demais, hein? Bato demais. Entendeu? Eu vou colocar o primeiro. O tapenamento dessa zona. O apanamento. Ele fica tapando os buracos. O buraco que ele tapa... Ele levanta uns 5 centímetros do chão. Mas fica uma atensão. Você não tem noção. Não tem suspensão que inventa, não, hein? Eu vou devagarzinho aqui já pra poder Pra ficar Ligeiro Eu acho que no vídeo aí vai ter até uma entrada Algumas interferências Tem vontade Mas não vai entrar galera Porque a câmera tá em cima A gente não pode ir assim A gente não pode ir assim A cima aqui do bão A gente Tudo bate no carro só Tem aquela ponte de perreirinha lá Nós estamos indo aqui Deu com a bota Parada do bota A cota do bota Chega lá A cota do bota já Então é isso aí família, vou parar o vídeo e mais seguindo a nós aí, se inscrevendo. Devagar, ó, lá tinha, ó, devagarzinho, tem muita pressa, povoado, bom jardim, aí galera, entra aqui, ó, povoado, bom jardim, eu achei que era lá atrás, né? Devagar, animais nas puristas, vou parar um pouco ali pra baixo pra vocês verem como é que é bonita a região aqui, viu galera? É top demais, cara, é toda montanhosa, é mochosa. Os vales, olha pra vocês verem aí, a macanatura, eles é bela, cheio de vegetação em cima daquelas pedras lá em cima, olha, esse vale aqui. Tudo bem devagar, ó, tinha, muita pressa, só de vestir no molê, gravando os meus conteúdos. Rapaz do céu, não tá pessoal. É só isso aí galera, tchau. Rapaz do céu, não tá pessoal.